É um vento que passa e que leva a raio ao brilho de cor amarela, planta o pé no chão. O amor tudo volta na terra, arco-eiris de luz aquarela, planta a coração. E as mãos em cima, cadê? Como é que é? Vai! Vamos ver o povo do sol e ter a mão, uma estrelação não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear peito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. E amanhecer nós dois peçamos bem, Miguel. Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café. Vamos ver o povo do sol e ter a mão, uma estrelação não é constelação. Sem destino vamos juntos, passear peito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. E a palma lá em cima, como é que é lá? Feliz ano novo! Feliz ano novo! Obrigado.